e o vídeo que não vai encher o saco agora e eu vi for o Azula mandando matar ele no pico voltar ele tá matando todo mundo aí eu falei ratão que diabo tu tá matando o pessoal da aliança no pico aí ele não olha que eu tô em PT com a trai entramos na reunião aqui mano da hora não eu mudei eu mudei o discord mudei o discord mudei o discord vazou vazou deixar o pessoal vou deixar o pessoal em reunião aqui tranquilo vamos outro canto já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois ponto com ponto br